...de irresponsabilidade. O passageiro de um carro filmou o momento em que um motociclista empina a sua motocicleta e faz manobras arriscadas em plena Avenida 10 de Dezembro. Uma das mais movimentadas da cidade, que inclusive tem um trecho lá que está sendo recapado, né? Colocando em risco a própria vida e a das outras pessoas também. O vídeo foi feito pela passageira de um carro que descia a Avenida 10 de Dezembro, sentido Rua Charles Lindenberg, próximo ao Jardim Califórnia, na Zona Leste. O rapaz fica de pé na motocicleta e depois realiza algumas manobras arriscadas, sem se preocupar com outros veículos que circulavam por uma das principais avenidas de Londrina. A polícia militar recebeu o vídeo e agora tenta identificar o piloto da moto. O capitão Emerson Castro, da Polícia Militar, informou que este piloto da moto poderia ter causado um acidente, trazendo riscos não só para ele mesmo, mas também para terceiros, pessoas que passavam pelo local na hora em que ele realizava as manobras radicais. A princípio, pelo vídeo que foi compartilhado e exibido, este homem está cometendo infrações de trânsito, que podem ser até mesmo entendidas como crimes de trânsito em determinada situação, em determinado momento. Conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro, para que uma pessoa receba as sanções punitivas, ou seja, as notificações de trânsito pertinentes às infrações previstas no CTB, o agente de trânsito deve visualizar. Então não adianta compartilhar este vídeo, não adianta postar na internet e cobrar das autoridades providências, porque este tipo de infração são cometidas em diversos locais. E somente através da ação do agente de trânsito, seja policial militar, guarda municipal, agente da CMTU, ou até mesmo as polícias rodoviárias, que se constatarem a infração é que poderão lavrar o auto de notificação. Ou ainda, essa infração deve ser constatada pelos radares e pelas câmeras de vigilância da guarda municipal. As blitz, o policiamento, ele é realizado em todo lugar, em toda a parte aqui na cidade. Mas, infelizmente, é no momento quando os agentes de trânsito, as polícias não estão presentes, que essas infrações são realizadas. Essas pessoas são imprudentes, estão colocando em risco a vida delas, o patrimônio delas, e também a vida e a segurança de outras pessoas que estão no trânsito. E não adianta querer identificar também essas pessoas, porque, pelo menos como já foi explicado pela minha parte aqui, não há como notificar essas pessoas ou responsabilizá-las. Talvez o Ministério Público, se identificar, poderá acionar essas pessoas e, na forma criminal, poderem aplicar algum tipo de sanção contra esses suspeitos.